Fala galera do canal, tudo certinho com vocês? Olha só, então ele chegou, o tão esperado, demorou aproximadamente 20 dias para esse cartão chegar, não foi tão rápido, aqui está o C6 Bank, ele vem assim no envelope, muito bonito, olha só, cuidado deles, sincera e honestamente, eu nunca recebi um cartão desse, caiu aqui no chão, olha só, o número do cartão vem escrito atrás, o vencimento e ainda você coloca o nome como você quiser, no fundo, com o seu nome, muito bonito, é um cartão que é usado nessa nova tecnologia de aproximação, chegou ali pertinho da máquina, colocou, não tem problema se o chip der algum piripaque aí, eu quero estar falando assim um pouquinho sobre esse banco, o C6 Bank, olha só, ele é um banco diferente por quê? Quando você faz a conta, ele automaticamente já te apresenta o vencimento do seu cartão, como eu fiz no outro vídeo, e a data de vencimento, melhor data para pagamento, só que a conta fica zerada, por quê? Eles entendem que futuramente, como eles estão começando, eles acreditam que eles vão liberar crédito, mas eles vão liberar aos poucos, até porque eles fizeram investimento muito grande, então a inadimplência no Brasil tem sido muito alta, então eles ficam com medo de estar liberando crédito para todo mundo e tendo sérios problemas, tá certo? Então assim, é uma conta que eu não pago nada, eu sou isento, então vale muito a pena eu ficar com eles e tentar começar a fazer uns e alguns investimentos baixos, né, que não seja de risco e tá fazendo alguns depósitos, movimentar a conta, e aí sim, eles vão entender que eu preciso de um cartão de crédito. A mesma coisa aconteceu comigo com o Itaú, eu abri a conta no Itaú, não tive problema nenhum, tava sem crédito, então vou deixar a conta aí, de repente apareceu o crédito, e aí também contei aí no vídeo o que aconteceu, por eu não usar, não ter ido desbloquear o cartão, e aí aconteceu aquele problema, tá, que eu já falei no outro vídeo. Então assim, não custa nada a gente abrir a conta, e aí fazer algumas movimentações baixas, se quiser, e movimentar aos pouquinhos. Então, eu já entendo, né, desta forma aqui, tá, um investimento desse, de um cartão bonito, o respeito, eu acredito que o mesmo que seja para uma pessoa rica, um cartão também, da mesma forma eles mandam para mim, porque eles mandaram, tá, no envelopezinho bonitinho, e tão muito atenciosos. Então eu acredito que futuramente eles vão estar liberando este crédito, porque já na abertura da conta já veio todo o detalhamento de um cartão de crédito. Nenhum outro cartão é assim, tá, então eu acredito que futuramente o C6 Bank vai estar liberando este crédito aí para a gente, tá certo? Então é o prazo que chegou aí, 20 dias, bastante demorado, mas, é, Mastercard, é um cartão Mastercard, ele funciona no banco 24 horas, pode ir lá sacar o seu dinheiro e siros. Então eu vou manter minha conta aí, e vou fazer algumas movimentações, vamos ver aí no futuro mais próximo, tá certo galera? Então, fica um forte abraço aí para vocês, espero que tenham gostado dessa novidade aí, desse cartão aqui, C6 Bank.